mas vamos aguardar para ver, mas o Ronaldo e a equipe já deixou claro que no meio do ano o Cruzeiro vai sim trazer alguma espécie para compor. Assim, de nome confirmado, 100% não tem, mas a gente vai ter provavelmente reintegrado em elenco o Edu, que jogou aqui no ano passado, né? Nossa camisa nova. Muito bom jogador o Edu. Sim, ele estava lá nos Emirados Árabes, no time Diba, só que o time dele foi rebaixado, ele quase não teve chance lá, porque ele ficou machucado por um grande período. E aí ele está voltando para o Brasil e o Cruzeiro está analisando se vai reintegrar ou não, mas parece que vai. Aí vamos ver, o Cruzeiro já tem aí o Gilberto, tem o Dourado e tem o Ariel na base também. Vamos ver se o Edu vai receber chance. Mas a torcida, sim, uma parte tem um carinho por ele, vamos ver. O Ceifador é um jogador que me deixa preocupado, ele faz gol, ele, nossa, o Gilberto também é um goleador. Deixa eu te perguntar a propósito, e tu falasse no Edu retornar para o Cruzeiro, eu acho excelente. Esse Edu, com certeza, entraria muito bem no elenco do Grêmio, eu me lembro ele ano passado fez muitos e importantes gols com a camisa do Cruzeiro e voltando para o Cruzeiro é um grande reforço que traz o Cruzeiro nessa janela de julho. Agora, Fernanda, como é que repercute aí o Grêmio que tem Luizito Soares, um dos maiores atacantes do futebol mundial, e foi um peitaço que o Grêmio deu com a ajuda de parceiros, inclusive com Marcelo Marques, que é o homem da Marquespan, ajudando a trazer o Luizito Soares para o Grêmio. Como é que repercute aí esse time do Grêmio com o Luizito Soares? Ah, quando ele chegou, definitivamente, foi um grande impacto, né? Como você falou, um dos maiores jogadores aí do futebol mundial, e gerou, assim, até uma certa preocupação, um certo receio, principalmente porque ele começou muito bem, né? No Grêmio, no Campeonato Sublarry, estava fazendo muitos gols importantes, e não só gol, ele participa efetivamente dos jogos, das jogadas, né? Até quando ele não está fazendo gol, ele está participando, Então, assim, não tem como...